Olá, o ministro do esporte, Aldo Rebello, acompanhado de outros ministros envolvidos nas ações de planejamento para a Copa de 2014, divulgam daqui a pouco o terceiro balanço geral de ações para a Copa do Mundo. Vamos então voltar ao vivo ao Ministério do Esporte, onde está a repórter Carolina Monteiro. Carolina? Renata, nós já podemos adiantar que o investimento previsto para a Copa do Mundo de 2014 permanece o mesmo, cerca de 27 bilhões de reais. As construções dos 12 estádios seguem dentro do cronograma, tanto para atender a Copa das Confederações no ano que vem, quanto a Copa do Mundo de 2014. Daqui a pouco você confere ao vivo aqui o balanço das obras, os investimentos da Copa do Mundo de 2014, como você disse, é o terceiro balanço. E para quem quiser saber mais informações, basta acessar na internet o endereço eletrônico www.copa2014.gov.br. Renata? Obrigada, Carolina. Bom, lembrando então que daqui a pouco a TV NBR transmite ao vivo a entrevista coletiva dos ministros sobre os preparativos para a Copa de 2014. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.